Amigo, cachorro chegou Eu não quero ir embora pra minha casa Como é que vai embora assim? Luísa, Luísa, chama Luísa Eu quero, gente, eu vou dormir em Caraíba Eu vou dormir lá e na Tijuca Ah, na Tijuca? Me levar o que? Eu quero, gente Eu vou dormir lá Diz que so meisten